Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal, vou fazer aqui hoje com vocês, olha que delícia gente! Uma sobremesa muito fácil de preparar, é um pudim de morango com pouquíssimos ingredientes, pessoal, apenas três ingredientes com pedaços de morango, olha lá que delícia! Vamos lá preparar essa gostosura? Não esquece, se você gostar desse vídeo, clica no botãozinho gostei, deixa para mim o seu joinha, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Bora lá preparar essa gostosura aqui! Então aqui pessoal, para começar essa sobremesa, eu tenho aqui uma bandejinha de 250 gramas de morango, aí eu vou separar os três morangos maiores e vou deixar para o final da receita, e o restante eu vou lavar bem lavado e vou picar eles picadinhos. Então tá aqui ó pessoal, eu separei os três morangos, como eu disse para vocês, e piquei o restante. Agora vamos deixar esses moranguinhos aqui reservados. Então agora aqui pessoal, nós temos aqui três pacotinhos de gelatina de morango. Essa gelatina aqui é de 35 gramas, mas pode ser aquela outra que vem com 20, 25, não tem problema, tá? Nós vamos dissolver essas três gelatinas de morango em 500 ml de água bem quente. Então aqui em um recipiente eu vou colocar os três pacotinhos de gelatina. Engraçado que teve um pacotinho que estava mais escuro que os outros, não sei porquê, é da mesma marca. Aí vamos acrescentar aqui 500 ml de água quente e vamos misturar bem até dissolver totalmente a gelatina. Então aqui ó pessoal, dissolveu totalmente a gelatina, nós vamos acrescentando aqui uma caixinha de leite condensado. Aí você vai colocando e já vai misturando, tá? Ó, caixinha de 395 gramas. Mistura bem até até ficar uma mistura totalmente homogênea. Então aqui ó pessoal, já está totalmente homogênea. Então agora aqui nós vamos colocar os moranguinhos picados, que a gente picou no comecinho, ó, e vamos misturar bem. E vamos passar para uma forma, se você quiser deixar igual tá aqui na travessa também, pode ser, vai ficar bonito também. Eu vou passar para uma forma de pudim. A minha forma já está untada com óleo, tá? Eu vou utilizar aqui, pessoal, uma forma de plástico, mas você pode utilizar a forma de alumínio também, tá? Essa forma é de 20 centímetros. Então vamos despejar aqui. Como eu disse, ela está untada com óleo, apenas óleo de cozinha. Você passa com a ajuda de um guardanapo, um papel toalha, tá? Não se preocupe que não vai dar gosto de óleo na sobremesa. Então agora aqui, eu vou levar para a geladeira e deixar na geladeira até que fique bem firme, aproximadamente 3 horas. E aqueles 3 morangos inteiros que a gente tinha reservado estão aqui. Vai continuar reservado aqui para o final, para a gente fazer uma decoração. Então daqui a pouco, a hora que passar as 3 horas lá na geladeira, eu volto finalizando com vocês. Ó, pessoal, então aqui a nossa sobremesa já chegou na consistência, já está bem firminha. Agora eu vou desenformar. Então eu passei uma faquinha aqui só para desgrudar aqui os cantinhos e aqui no centro, tá? Nem afundei ela, passei só por cima mesmo. E agora vamos ver como ficou aqui essa delícia. Olha, pessoal, esse pudim de morango é maravilhoso. O sabor dele fica maravilhoso, porque é um docinho misturado com o azedinho dos pedaços de morango que a gente colocou no meio. É muito bom. E agora eu vou pegar aqueles 3 morangos que a gente reservou no começo e vou fazer uma decoraçãozinha aqui. Então aqui, ó, pessoal, eu parti os morangos ao meio e coloquei aqui em cima só mesmo para decorar, para ficar mais bonito. Eu vou tirar um pedaço aqui agora, vou mostrar para vocês a consistência que fica, para vocês verem como é maravilhosa essa sobremesa. Então aqui, ó, pessoal, olha só que delícia que fica essa sobremesa. É uma consistência realmente de pudim e olha os pedacinhos de morango lá embaixo, os pedacinhos que nós colocamos. Então espero muito que vocês tenham gostado, porque é uma sobremesa super fácil, poucos ingredientes e fica muito, muito gostosa. Todos aí na sua casa vão se surpreender com essa delícia. Eu vou ficar aqui me deliciando agora com essa gostosura. E não esquece, pessoal, deixa aí para mim o seu joinha. Clica no botãozinho gostei, deixa o seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, olha só que delícia. Olha aqui os pedacinhos de morango. Nossa, é muito bom. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.